Minha fé não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele vem o Senhor a mim Somente Dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, vou Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele vem o Senhor a mim Somente Dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, vou Ele é Deus Se tudo é certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus